Ainda merda, ainda merda, ainda merda. Mas aí, Fio, eu tô vendo que você tá com essa camisa aí, que tem uma patrocínio da Oceânica. Não, essa é a de treino da Adidas, mas é desse período aí. Desse período. Eu queria saber se você já começar com uma pergunta polêmica, né? Qual é a recordação que você guarda dessa época aí, Fio? Se é que você tem alguma... Pô, traumática era... Pô, já começa assim, cara. Porque você estudava, você tinha nos rebaixamentos, entre 96 e 99, eu tinha entre 9 e 12 anos, cara. E ter entre 9 e 12 anos e ir pro colégio que o seu time sendo rebaixado pra terceira divisão é bem complicado. Eu lembro que eu mudei de colégio umas duas vezes nesse período. Também eu estudei em uns 10 colégios. Estudei e não é uma boa palavra também, mas... Você frequentou. Exato. E aí eu lembro, cara, que assim, o pessoal, cara, daqui a pouco eu vim perguntar meu nome, de onde eu vim, qual colégio. Eu falo, cara, quando eu perguntar o time, ferrou, cara. Eu vou falar fluminense, vão encher o meu saco. Mas é bom que vai moldando o caráter, entendeu? Aí você vira um torcedor de verdade. Porque tem uma galera aí que torce, aparece de vez em quando, vira torcedor. Aí você foi alguma indireta pra uma pessoa dessa mesa aqui? Foi isso que você fez? Eu só sei que a minha geração torcedora do Fluminense, com certeza, não tem como a pessoa achar nada, que é maldinha e tal. Agora, tem uma geração que tá vindo aí do Flamengo que, pelo amor de Deus, que geração desagradável. Críticas ao Flamengo, nesta live, gostamos, gostamos. Críticas ao torcedor, que não foi a um jogo há dois anos atrás e ano passado não tava brigando pro ingresso no final aí do brasileiro da Libertadores. Crítica é esse torcedor. Não é ao Flamengo, não. Ao Flamengo eu critico diariamente na minha vida, mas nesse momento foi ao torcedor. É muito bom, cara, quando a gente tem esse voto sincero. Porque hoje tá tudo muito mídia training, né? O pessoal aqui falando no chat, o Ricardo Gomes, por exemplo, disse, bullying com rebaixamento cria casca. Você concorda com isso, né, Fio? Demais, cara. Eu não tenho nenhum problema com a terceira divisão, não, cara, de verdade. Eu acho que mostra até um pouco da grandeza, um pouco não, muito da grandeza do Fluminense que o time cair pra terceira divisão e voltar até onde o Fluminense voltou. Eu acho que tem muito time que se cai pra terceira divisão, não volta não, cara. Dá merda. Então, eu acho que mostra a grandeza do clube. E eu acredito, sim, que essa faz a diferença entre o clube grande, o clube que não é grande, o chamado clube pequeno. Isso faz muita diferença. Acho que mostra também a questão da paixão do torcedor, né? Porque é o que o Fio falou do cara não ser um torcedor modinha. Porque se você pega algum outro time agora que cai pra terceira divisão, Fio, que vai ter de debandada de torcedor, de gente meter no pé e pular no muro, a torcida do Fluminense é a torcida que compra o barulho nas horas mais difíceis. Então, não tem essa pra gente, não. Eu acho que, assim, a torcida do Corinthians, do Vasco, é muito normal. Todas as torcedoras que desceram um ano, né, mostraram um... Fizeram essa campanha, esse amor e voltaram, né? Geralmente é mais na primeira vez e tal. O primeiro Fluminense foi uma sequência, né? E a gente até hoje não viu acontecer. Eu nem tô rogando praga mesmo, tô brincando com isso, não. Mas o Cruzeiro, eu acho que é o time que corre o risco de ser o outro time que pode acontecer. Não de cair, mas de não subir no primeiro ano. Eu acho que a situação é bem complicada. Até os próprios jogadores falaram isso, que acham complicado. Mas tudo muda também, falta muita coisa. Esse ano é um ano bem atípico. Mas a gente vai ver como vai ser a torcida. Eu acho que todos os times, os 12 times considerados grandes, acho que a torcida abraça nesse momento.